O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul, mestrado e doutorado, tem como área de concentração em filosofia prática. O objetivo do mestrado em filosofia é contribuir para a formação de profissionais capazes de compreender e integrar os aspectos éticos em sua ação profissional, em sua atuação como cidadão, em suas atividades de pesquisa e na produção do conhecimento. O público-alvo são profissionais de diploma de curso superior. Os interessados poderão aprofundar conceitos fundamentais no campo da filosofia e articular as questões éticas com as manifestações sociais, culturais e profissionais de sua área de atividade. Já o doutorado em filosofia tem por objetivo formar profissionais de diversas áreas do conhecimento e pesquisadores em filosofia, que tenham como foco de interesse temas e problemas no âmbito da filosofia prática. A formação oferecida se distribui em três sub-áreas, ética, filosofia social e política e filosofia do direito. É propósito do doutorado desenvolver pesquisas e estudos avançados nessas áreas do conhecimento. O público-alvo são portadores de diploma de mestrado e interessados em assuntos condizentes com as linhas de pesquisa em ética, filosofia política, social e do direito. Vem você também fazer parte desse projeto de formação. Música Música Música